Capítulo 40, verso 31, a palavra do nosso Deus nos diz assim Mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, e subirão com asas como águias Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão Amém? Que Deus abençoe a porção da sua palavra, você pode se assentar, mas não deixe de adorar Porque Deus está aqui Amém? Deus está neste lugar Continue adorando, não pare de adorar Não pare de glorificar Em todo o tempo Nós estamos numa série de sete semanas do renovo espiritual Sendo esta a terceira ministração de uma série de sete Eu quero falar com você nesta noite Sobre algumas características a respeito deste renovo Sobre a necessidade deste renovo E como este renovo pode ser adquirido em Deus Nós temos aprendido que se nós não formos renovados Nós temos aprendido que se nós não restaurarmos em Deus as nossas forças Nós não veremos o novo de Deus porque nós não estaremos preparados para o novo de Deus Então é necessário que você seja de verdade renovado Que você se lance para receber este renovo da parte do Senhor O texto que eu li de Isaías 40, 31 é um dos meus prediletos É um dos meus versículos prediletos Porque os que esperam no Senhor Eles renovarão as suas forças Então é a primeira coisa que o versículo 31 está dizendo A primeira coisa é esperar Para ser renovado Não tem como ser renovado sem ter esperança Então é necessário que eu tenha esperança E que eu mantenha essa esperança Viva em Deus Para que o renovo Aconteça E se você me perguntar o que é Esperar em Deus Eu vou te dizer Que esperar em Deus É viver a rotina da vida Fervorosamente Em esperança O que vai contrapor com a paciência E isso é esperar em Deus É seguir a rotina da vida Sem perder o fervor Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Amém? Sem perder a unção Sem perder a fé Não importa quanto tempo passou Eu continuo esperando em Deus Isso vai afrontar diretamente a minha paciência É por isso que eu preciso ser renovado É por causa da minha paciência Que eu preciso ser renovado Porque chega um ponto, amado Que se algo não se renovar em mim Eu perco a paciência E se eu perder a paciência Eu vou perder junto com ela A perseverança E morrerá em mim A esperança É uma sequência Se eu perco a paciência Eu perco a perseverança Se eu perco a perseverança Eu perco a esperança E com isso morre A minha fé E aí eu corro o risco De perder tudo aquilo Que Deus reservou para mim Por quê? Porque eu não fui renovado A ponto de esperar O que Deus prometeu para mim Por isso que eu preciso Dessa viva Esperança do renovo Essa esperança Ela só vem com o renovo Se eu não me colocar E não tiver a aptidão Ou a vontade De querer ser renovado em Deus Eu posso correr o risco De viver uma vida De decepções em decepções De desistência em desistências É por isso que as pessoas Elas mudam de plano Como elas mudam de roupa As pessoas não sabem esperar Porque Há uma agonia De que algo tem que estar acontecendo O tempo todo Eu não sei Se você tem prestado atenção Mas a nossa geração É uma geração agoniante É agoniçante Estar perto das pessoas Às vezes Porque elas querem Que algo esteja acontecendo O tempo todo Elas não sabem Gerar Elas não sabem Esperar E é por isso Que é a geração Que mais aborta Os sonhos de Deus Porque não Espera o renovo de Deus Porque elas não sabem Ter paciência Para esperar O novo de Deus Então elas estão Abortando o tempo todo Elas engravidam Pela fé de algo Mas elas não têm A paciência Para esperar O tempo Da gestação Daquilo Então elas Abortam Sabe por quê? Porque elas sempre acham Que aquilo que elas estão Para gerar É mais especial Do que o que elas estão Gerando Então elas se livram Do que elas estão Gerando Engravidam Espiritualmente Estou usando uma linguagem Figurada para você entender Elas engravidam Espiritualmente de algo Mas sempre parece Que ela está Para trás E parece que sempre A gravidez espiritual Do outro É mais bonito Sempre parece Que o que eu estou Gerando Está ultrapassado Sempre parece Que o que eu estou Gerando Pelo tempo que Deus Está demorando A fazer Eu vou ficar Defasado Em relação A um outro ministério Ou a outra igreja Ou a outro pastor Ou a outro irmão Ou a outra irmã Parece que eu estou Perdendo o tempo todo E parece que eu nunca alcanço É necessário Amado Você esperar em Deus É necessário Ter esperança E paciência Você entende isso Amém? Tem que esperar Amado Com paciência O salmista diz No salmo 40 Eu esperei Com paciência No Senhor E aí Ele inclinou-se Para mim E ouviu O meu clamor Você entende O que eu estou Te dizendo Amém? Então é necessário Que nós venhamos Nos renovar Em Deus Esse renovo Amado Não significa Que coisas externas Tenham que mudar Esse renovo Fala de algo interno Esse renovo Não fala de algo externo Esse renovo Não fala do carro novo Não fala da casa nova Do terno novo Do sapato Do brinco Do relógio Não fala dessas coisas Não fala do templo Esse renovo Está falando Especificamente Do teu interior É o teu interior Que tem que se renovar Todos os dias É o homem interior Que não perde a fé É o homem interior Que não aborta Os sonhos de Deus Que mesmo quando Tudo está indo Ao contrário Ele ainda continua Crendo Na loucura da fé Você entende isso? Amém? Alguém disse Está perdido O homem interior Onde está nada Deus não disse Que estava perdido Agora se Deus Será que está perdido Aí já era Mas se Deus não disse Continua crendo Para essa fé Ser mantida em mim Eu preciso ser renovado Dia após dia As minhas forças Porque os que esperam No Senhor A primeira coisa Que Deus vai fazer Em mim Em você É renovar As minhas forças Amém E aí filho Eu com força renovada Eu não tenho lugar Para o desânimo Eu com força renovada Eu não tenho lugar Para a desistência Eu não tenho lugar Para a incredulidade Existe um monte De crente incrédulo Se é que é possível Ser crente incrédulo Ao mesmo tempo Se bem que Deus Dá um nome Muito feio Para isso Sabe como Sabe que nome Que Deus dá Para o crente incrédulo Apóstata Meu Deus E Jesus É sempre os discípulos Quando o filho do homem Vier porventura Ainda encontrará Fé na terra As pessoas amadas Elas se decepcionam Com pessoas Com homens Com instituições Enfim E elas Deixam de se renovar Em Deus Mas o que espera No Senhor Porque a fé dele Não está em coisas A fé dele Não está em templos A fé dele Não está em homens A fé dele Está no Senhor Somente quem espera No Senhor Tem força renovada Quem espera no homem Fica defasado Porque você vai esperar 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 O homem O homem Não pode fazer Nem para ele Como quem dera Vai fazer Para você Os homens São decepcionantes Diga isso Para a pessoa Que está Diga Pessoas São decepcionantes Diga Mas Deus Nunca falha Em Deus Como é que eu cria Naquele jeito Sendo que eu não via Nenhuma nuvenzinha Do tamanho da mão Do homem Hoje Quando eu vejo A nuvenzinha Do tamanho da mão Do homem Eu digo Uau Fica mais fácil Crer Você entende O que eu estou Que eu estou Te dizendo Amém Mas porquê Porque não esperamos Em homens Esperamos Em Deus Porque se você Esperar em homens Filhos A sua força Vai se esvair De você E você pode Até amado Ir Enfraquecendo Enfraquecendo E até morrer Todo sonho Pode morrer Toda perspectiva Pode morrer Mas os que esperam No Senhor Renovarão As suas forças Eu gosto desse texto Porque fala da águia As águias Amados Têm algumas particularidades E não dá tempo Para nós Falarmos sobre elas Mesmo porque Eu não sou biólogo Mas As águias Elas vivem Cerca de 70 anos Aos 40 anos De idade Ela vive bastante Aos 70 anos Aos 40 anos De idade A águia Passa por um Ressauração Por um renovo E ela tem que fazer Uma escolha Que ela escolhe Por instinto Você já está Melhor que a águia Porque você não escolhe Por instinto Você escolhe pelo espírito Amém? Ela tem que fazer Uma escolha Ou ela se renova Ou ela morre Ou ela se renova Ou ela define E acabou para ela Fim de carreira Agora O que é muito interessante É que O processo do renovo É muito doloroso Morrer Ou se renovar Vai doer Do mesmo jeito Mas você precisa fazer Uma escolha E é necessário Buscar um tempo E um lugar É necessário Buscar um tempo E um lugar Para si mesmo Diante de Deus Eu quero que você Guarda essa revelação Nessa noite Porque filho Eu estou falando Pelo Espírito Santo De Deus É necessário Você buscar um tempo E um lugar Diante de Deus Sabe o que a Bíblia diz Amado? Que o tempo E a oportunidade Acontece para todos A Bíblia diz Amado O tempo E a oportunidade Ocorre para todos Está escrito em Eclesiastes Capítulo 9 Verso 11 Então nada de dizer Que Deus não te deu tempo Não te deu oportunidade E que Deus não tenha preparado Um lugar específico Para as tuas forças Serem renovadas Para esse renovo acontecer Você tem que buscar Um tempo com Deus Um lugar com Deus Amado Você precisa Tomar decisões Com Deus Você precisa Amado Nesse tempo de renovo Fazer uma introspecção Você precisa Amado É como se você entrasse Para dentro de você mesmo E se virasse ao avesso Para que algo novo Aconteça Aí dentro da sua vida Para que as convicções Amado Sejam novamente pulidas Para que Limpezas aconteçam Para que Pensamentos Sentimentos Anseios Desejos Vontades Sonhos Sejam amados Novamente Ilustrados E pulidos Aí dentro de você Quantas pessoas Amadas Elas Elas tomam As suas decisões Impensadas Porque Elas não querem esperar São atitudes Precipitadas Elas não querem esperar O tempo de Deus Porque esse renovo É doloroso E eu vou te dizer Uma coisa Filho Que nesse processo A coisa mais dolorosa No processo do renovo E que muitas pessoas Precisariam estar aqui Nessa noite Para escutar isso E entender É que nesse processo Do renovo A coisa mais dolorosa Mas ao mesmo tempo Mais necessária É a solidão Hã? Yes! O tempo do renovo É um tempo solitário Eu nunca vi Na história da Bíblia Quando Deus queria Renovar e restaurar A visão de um profeta Fazer isso No meio da multidão Sempre Deus levava Para a faculdade de Deus Eu já ensinei isso Para você Que a faculdade de Deus É o deserto Não houve um grande Homem de Deus Que não teve Um período solitário No deserto Não teve um Homem de Deus Que algum dia Não foi abandonado Até pelos seus parentes Pela sua família Pela igreja Parece, amado Que aquele que está Sendo renovado Só ele está enxergando Mas eu posso dizer um negócio O que faz você Entrar Ou ficar solitário É porque só você Tem informação privilegiada Informação que ninguém mais acredita Informação que ninguém mais consegue enxergar E por isso você é posto Como que em solidão Mas é nesse período Que os seus sentimentos São tratados A sua emoção É curada As suas forças São restauradas Porque a tua fé É fortalecida Em Deus Você está entendendo O que eu estou te dizendo? Por que que Deus faz isso? Porque Jesus sempre disse Que o caminho é longo Há um caminho desafiador Para percorrer E é isso que perturba Essa geração imediatista Porque elas querem tudo De mão beijada Elas querem tudo Na hora É o crente seis horas Ora por nós Seis horas por nós É o crente que Vem à igreja Porque Alguém Não é possível Que nessa igreja Não tenha um homem de Deus Tem gente que pensa assim Eu vou naquela igreja Porque tem intercessores E o grupo de intercessão Eu sei Está orando por mim Então eu vou Quem sabe Eu pego uma beiradinha Na oração da intercessora Na verdade filho O homem que é renovado em Deus Ele se posiciona em Deus Com alvos claros Ele sabe que aquele Que prometeu É fiel para completar E vou te dizer algo mais Não tenta entender O jeito de Deus Não tenta entender Aliás A Bíblia diz em Eclesiastes 8, 5 Que aquele que alcança Um coração sábio Ele descansa Porque ele sabe Que o tempo E o modo É de Deus Eclesiastes 8, 5 Diz o tempo E a maneira Que Deus vai fazer Só pertence a Deus Quem tem um coração sábio Descansa Porque sabe Que não pode acelerar O tempo de Deus E nem pode fazer Do seu jeito Porque vai ser No tempo de Deus E do jeito de Deus Mas se eu estiver Renovado Com forças Restauradas Eu vou ser Revigorado Para esperar O tempo que for Lembra de Caleb? Caleb e Josué Foram os únicos Que creram Quando Moisés Mandou Os 12 espias Entrarem na terra Somente os dois Creram E disseram Não, nós podemos Entrar e Deus Os dá Deus os entrega O povo não creu Voltou para o deserto Morreram no deserto Passado vários anos Eles entram na terra Em Josué Começa a liderar o povo Um dia Volta para o seu amigo Que já está com Oitenta e tantos anos O seu amigo Caleb E diz assim E aí Caleb Chegou a hora De entrarmos na terra Prometida O que você me diz? Meu amigo de fé Meu irmão camarada Ele diz Do mesmo jeito Que eu cria Quando eu era jovem Eu creio na minha velhice E nós vamos entrar E vamos devorá-los Como pão Porque o Senhor Está conosco Eu tenho a mesma disposição De quando eu era jovem O que você acha Que aconteceu Caleb? Conquistou o monte E a sua herança Ele disse para Josué Me dá a minha porção Me dá o meu monte Me dá a minha herança Eu vou lá e afugentarei E vencerei os meus inimigos Do mesmo jeito Josué diz É boa essa palavra Fala para o povo Que você ainda crê Do mesmo jeito Quem sabe você contando Testemunho O povo anima Quando ele contou o testemunho O povo tudo animou E diz Vamos embora Vamos conquistar a terra E aí eles conquistaram Está entendendo que eu estou te dizendo Amém? Esperar em Deus Amado Não é perca de tempo Acredite no que eu estou dizendo Não queira adiantar as coisas Porque todas as vezes Que você queira adiantar alguma coisa Você estraga tudo Ah, mas quando é que vai se cumprir Já faz meses Que eu estou orando Que tal Abraão? Hum? Que foram anos Orando Foram anos Amados De intercessão Mas sabe o que a Bíblia diz? Em Hebreus capítulo 11 Quando fala dos heróis da fé E Abraão É um dos heróis da fé Diz assim Abraão Creio em esperança Contra esperança Você entende isso? Amém? Crer em esperança Contra esperança Quando tudo dizia que não Ele dizia sim Todo mundo dizia Você está doido Velho E ele dizia A fé é loucura Para quem não crê Para quem não crê Ah, mas ela é o poder de Deus Para quem crê Disse o apóstolo Paulo Por isso é necessário Que nós venhamos Nos renovar Nesse tempo de espera Querido Também é um tempo Solitário E também é um tempo De sacrifícios Vai ter dor do mesmo jeito Você sabe o que tem acontecido Com a igreja ao redor do mundo? A igreja não quer sentir dor Quando a Bíblia diz Que Jesus era um homem Experimentado em dores E se eu não for semelhante a ele Eu não tomo posse da herança Tem uma igreja Que não quer sentir dor Tem até campanhas Pare de sofrer Né? Você conhece a famosa campanha Pare de sofrer Venga para cá Né sim? Quem foi que disse Que é sem sofrimento? Quem foi que disse Que é sem sacrifício? Quem foi que disse Que é sem dor? Meu irmão Minha irmã É com dor É com sacrifício Mas também é com renovo É com restauração É com o poder de Deus Nos envolvendo Tendo a paciência Para o processo ser concluído A grande maioria das pessoas Tem esquecido Quem é o servo E quem é o senhor Tem pessoas Porque fazem um jejum Querem mandar em Deus É como se elas Se tornaram patrões de Deus Só porque fizeram jejum Não Não Eu fiz três dias de consagração Deus Dá seus pulos Dá seu jeito Eu fiz três dias No quarto dia Dá seu pulo Deus olha para você e diz assim Consagração fui eu quem exigi E eu que continuo sendo o senhor Eu exigi consagração da sua vida É porque se eu te mostrar quem você é Você desiste até de orar Então é por pura misericórdia Então Não pode pensar Amado Que porque eu consagro Esperei em Deus Agora eu tenho que ordenar o tempo da bênção É Deus quem determina filho Mas é Imprescindível Que você filho Se submeta A vontade de Deus E ao tempo de Deus Submeta-se ao tempo de Deus Diga a pessoa que está do seu lado Tem crente que não gosta de escutar isso não Mas vai escutar Diga assim Você submeta-se ao tempo de Deus filho Diga para a pessoa que está do outro lado Diga submeta-se ao tempo de Deus Pastor mas se eu esperar um pouco mais Eu morro Ah você é mais forte do que você pensa A tua carne é tão enganosa filho Que até o teu coração engana você Você pode mais do que você pensa Viu E Deus sabe te espremer até No último Aliás Getsemane Significa prensa de fazer azeite Era o lugar predileto que Jesus orar Você entende o que eu estou te dizendo Amém Busque renovo da parte de Deus Abre o seu coração filho Porque então O Senhor te fará Subir com asas como águias Diz a palavra Diz o texto que nós lemos O versículo 31 que nós lemos Diz aí as 40 O Senhor fará você amado Com forças renovadas Subir como águias Nas alturas Onde todas as sortes de bênçãos Estão nos lugares celestiais Diz a palavra de Deus Onde você sobrevoa Sobre a tempestade Onde você sobrevoa Amado Sobre as circunstâncias Onde você vence a tempestade Há uma particularidade na águia Amado Por isso que ela está nesse texto É que quando está vindo uma tempestade A águia é o único animal Capaz de vencer E rasgar as nuvens E ir acima da chuva Ir acima da tempestade E ela fica voando Até que a tempestade passe E ela possa descer É o único animal Que consegue fazer isso Voar além das nuvens Acima das tempestades Esperar a tempestade passar Isso não significa Amado Que você vai orar Para Deus se tirar Do meio da tribulação Não é isso Você vai passar pelo meio dela Amado Com uma realeza Que é um dos animais Mais lindos Que tem É a águia Amado Ela não perde a pose E não perde a realeza Águia até fazendo cara feia Bonita Você entende isso Amém? Quero que você entenda Esse mistério Que você suba Com asas como águias Acima Amado Das circunstâncias Eu creio que você Já deve ter ouvido isso Eu já preguei isso Outras vezes Mas às vezes é necessário Eu te relembrar Para que você renove As suas forças Às vezes é necessário Eu subir nesse altar E dizer coisas Que eu já te disse Para te relembrar Que Ele continua Sendo o Senhor Que Ele continua Sendo Deus Que Ele não perdeu O controle da situação E é Ele E é Ele quem determina O tempo e a maneira Porque às vezes Você se esquece disso E às vezes Você quer reger Deus Com uma oraçãozinha Capenga Que tem gente Amados E eu não estou te acusando Estou te ensinando Tem gente Tem gente amada Que quer reger Deus Com as oraçãozinhas Que Ele não consegue reger Nem principados E potestades Quando a Bíblia Diz que eu tenho Que subir E me assentar Com Cristo Jesus Acima de principados E potestades E reger No mundo espiritual E Deus O meu Deus Esmagará Satanás Debaixo dos nossos pés Para Satanás Estar debaixo dos meus pés Eu tenho que estar Acima dele Está entendendo O que eu estou Te dizendo Amém Então filho Não desiste Porque a circunstância Ela está vindo Contra a sua vida Porque talvez Você tenha orado E não tenha acontecido Eu vou te dizer Uma verdade A Deus Escuta todas as orações Mas Ele responde No tempo dele Não significa Que Deus não te ouviu Talvez você não esteja Renovado Para o vinho novo Vim sobre você Porque lembra-se Do que eu já te disse Que Deus não derrama Vinho novo Em odre velho E a expectativa de Deus Não está no vinho Está no odre A expectativa de Deus Não está no vinho Porque o vinho é dele Ele sabe que o vinho É novo Ele sabe que o vinho É bom Mas se o odre Não estiver preparado Para receber o vinho Novo não vem Então busca renovar Sem Deus E a melhor maneira De se renovar Em Deus Filho É ter esperança Foi isso que eu vim Te dizer Nesta noite A melhor maneira De buscar renovo Em Deus É esperar em Deus Agora esperar em Deus Amado É estar em Deus Não é amado Esperar do tipo Ah eu estou esperando Hum Não vou mover Mas estou esperando Bom O texto diz Que você tem que voar Você tem que correr Você tem que andar O texto não diz Você ficar imóvel O texto fala De voar Correr e andar Diga comigo Voar Correr E andar Ou seja Eu tenho que estar em movimento Esperando em Deus Mas movendo Em Deus Dia após dia Como? Com uma força Renovada O que que acontecerá? A Bíblia diz Eu voarei Com asas como águia Eu correrei E não me cansarei Eu caminharei E não me fadigarei Por que? Porque eu sou renovado Dia após dia Só se cansa Quem fica parado Você sabe que a matemática de Deus Ela é louca, né? A matemática de Deus Ela é totalmente invertida O reino de Deus é assim Olha Quem tem Quem é fiel No pouco Se dá mais E quem é infiel Se dá Quem tem mais Para que tenha mais ainda Um mais um Não são dois São um Um resiste mil Dois Dez mil A matemática de Deus é assim Reino de Deus Tem que perder Para ganhar Tem que correr Para não se cansar Tem que caminhar Para não se fadigar Assim é a matemática de Deus Assim é a matemática de Deus Você só vai cansar Da carreira que te está proposta Se você parar Eu quero que você diga isso Para o teu irmão E nós vamos orar De tudo que eu te disse nessa noite Se você não guardar Guarda pelo menos isso Diga para ele assim Você só vai se cansar Se você parar Porque quanto mais você se mover Mais força vai ser renovada em você Esse é o pacto de Deus Para com você Esse é o pacto de Deus Para o renovo Você precisa ter Uma atitude interior Completamente nova Amém? Diga comigo Atitude interior Sabe o que é atitude interior? Mesmo chorando Eu estou cantando Você está entendendo O que eu estou te dizendo? Atitude interior Mesmo não recebendo Eu falo como se já tivesse recebido Atitude interior Eu continuo caminhando Mesmo quando eu não sei Quando vai acontecer Essa é a atitude É o que Deus espera Para que haja um renovo na sua vida Coloque-se de pé Eu quero orar por você Renovado Restaurado em Deus Homem de Deus